Um empate, um a um. Seu Irailson era minoria no estádio Aloysio Ferreira. Mesmo assim, ele foi lá para dar incentivo ao São Raimundo de Santarém. E logo aos três minutos, Wanderson abre o marcador para o Genos. Será que seu Irailson vai acertar o placar? O São Raimundo responde com alas. O jogo começa a ficar truncado com muitas faltas e paralisações. Somente aos 40 minutos, surge outra chance para os donos da casa. Labilá evita o gol de Edilson Pereira. Aos 45, lá estava ele. Alassi, sem marcação para empatar a partida. Daí então fica a revolta dos genistas que clamam por impedimento. Na confusão, Wanderson vai para o chuveiro mais cedo. O Rocha ainda evitou a virada antes de terminar o primeiro tempo. Lance que culminou com uma discussão entre os próprios jogadores grenás. Na etapa final, o Genos volta a campo mais tenso. Algo teria acontecido nos vestiários. O São Raimundo aproveita o nervosismo dos adversários. Mas aos poucos, os donos da casa se encontram em campo. Edilson Pereira quase encobre Labilá. Rafael Oliveira responde do outro lado. O meio campo do São Raimundo se atrapalha. Reginaldo se aproveita da falha e avança para o ataque. Na finalização, Labilá fica com a bola. Rocha mais uma vez salva o Genos. Aos 40, é a vez de preto, Marabá levar o vermelho após esta entrada em Souza. Dois minutos depois, Souza por pouco não estraga a profecia do seu Irailson. Empate 1x1. É, e o seu Irailson acertou o resultado do jogo aqui. Final da partida, Genos 1, São Raimundo do Pará também 1. Mas olha, esse resultado não foi bom para o representante de Rondônia não. Então, agora o Genos vai ter que correr atrás do prejuízo lá em Santarém na semana que vem. Jogar dentro de casa, um empate não é tão bom, né? Mas a diversidade que a gente teve essa semana, essa semana foi muito complicada para o nosso grupo, né? Nosso time teve virose, teve um bocado de complicação extra-campo. Então, foi bem complicado. Nessa semana, nós treinamos dois dias, dentro de cinco dias. Então, o resultado não foi tão mal. E nosso time desempenha um bom trabalho fora de casa. Ganhamos do Nacional lá dentro do Vivaldão. Então, podemos ganhar desse time também. A gente tem que, agora, sanar alguns probleminhas que acontecem com a nossa equipe. E aí, lá em Santarém, conseguir o objetivo, que é a classificação. Vamos trabalhar essa semana, o que eu tenho que dizer com a torcida aí, para trabalhar forte. Conversar bastante aí, para que a gente possa acertar bastante coisa. E buscar um resultado positivo, que eu sei que é possível. E nosso time todo tempo dando pressão nele no segundo tempo, aproveitando que tinha um a mais. Mas, infelizmente, não fizemos gol. Mas o resultado de uma foi um resultado positivo. E isso vai nos ajudar no jogo de volta.